Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos para mais um gameplay aqui da fase Gasping Glade, capítulo 5 Yooka-Laylee and the Impossible Lair Vamos lá Então aqui vai servir como, esse gameplay vai servir aí como um guia pra vocês Pra quem não tá conseguindo achar as 5 Ui, ai, ai, já começamos bem, como sempre, né? Sempre começando bem Pra achar as 5 moedas Então vamos lá A primeira já vai tá bem aqui, próxima Na verdade eu já tinha pego uma Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês o local dessa uma que eu já peguei Vamos lá Não sei se a gente vai precisar disso aqui, não lembro Mas enfim, vamos levar pra ver Se a gente precisa, já está na mão Ah tá Aqui é o lugar que tá a segunda moeda, como vocês podem ver ali Tá aqui Caramba Acho que vou ter que jogar ele pra pular Acho que por causa do peso ele Por causa do peso ele pula mais baixo É isso Acho que nem precisava dessa frutinha agora E o wash E o wash Aqui está a terceira Terceira moeda Bom, acho que a mais difícil é essa daqui Se eu não tô enganado Acho que a gente vai precisar descer Tem que chegar com essa frutinha aqui Até lá no Eu acho Deixa eu ver aqui se eu não tô falando bobagem, né? É isso mesmo Ele matando aqui Facilita pra gente Não que não dê pra pegar, né? Mas Aí ele solta uma chave aqui E essa chave ele vai abrir com uma porta Trancada lá na frente Aê Essa aqui Que vai nos dar acesso A Deixa eu ver aqui A quarta moeda Olha só Não tá aí Se for uma pena ali Mas aquilo ali nem Não é tão necessário assim Dá pra gente ir sem ela mesmo Agora aqui a partinha É um pouco mais difícil Essa parte é mais difícil de passar Então se eu morrer Não é porque eu sou noob É porque é difícil, tá? Uh, rapaz Olha só Olha só Sorte que eu consegui recuperar a Leily Se bem que essa parte ainda é a parte fácil Ah, se tivesse Não precisa nem correr atrás dela Só mais um sino aqui Beleza Agora aqui vai dificultar mais um pouquinho Essa parte é mais difícil Só que a gente tem vantagem Que aqui a gente pode Se esconder um pouco pra trás Aê Saiu de outra plataforma Já roda E já vira Ali tem uma pena Ali mas não sei se vale a pena o risco Não pegar aquela pena Ah, rapaz do céu Beleza Conseguimos recuperar a Leily Ainda Acho agora Essa parte é a mais difícil Que tem Vamos ver aqui Esperando outra plataforma Nada com um pouquinho De treinamento Não consigo fazer E a outra moeda Ela tá bem aqui Aê Quebrando as caixas aqui Olha só Beleza E chegamos ao fim Só dá uma conferida Aqui pra trás Pra ver se não tem mais nada E é isso aí pessoal Cinco moedinhas Tá E é isso aí Espero que tenha gostado do vídeo Vamos ficando por aqui Até o próximo E Beijo do nego E aí E aí E aí Tchau.